Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do TomLives. Hoje eu vou trazer uma gameplay de Minion Masters, espero que vocês gostem do jogo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma partida nossa. Lembrando que nós estamos fazendo live na twitch.tv.com.br Se você assina o Amazon Prime, você pode dar um sub grátis por 30 dias para o seu streamer preferido. Se você quiser dar um sub lá no meu canal, vai ajudar bastante, tá pessoal? Vamos começar aqui a jogatina. Estamos iniciando aqui o Minion Masters. Para quem não conhece, é um jogo parecido com o Clash Royale, tá bom pessoal? A gente tem que dar bastante dano e destruir a torre inimiga primeiro, tá bom? A gente pode jogar em dupla, tem várias opções, tá? Compartilha aí também pessoal, nossos vídeos aí para a galera que curte aí uma jogatina, vai ajudar bastante. Continuar aqui, novo passe de batalha já foi lançado, depois a gente dá uma olhadinha nesse passe. Maravilha, estamos aqui na tela principal do jogo, como você tem que ver. Eu já vou puxar uma batalha aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá bom pessoal? A gente está em prata 4 aqui, face da equipe nossa. Veja, a gente tem a torre do poder, onde a gente tira as outras cartas, quando a gente tem o token. Opa, encontramos uma partida, hein? Boa. Guardar, carregar a partida. Bom, agora é 18h53. Esse vídeo tá pessoal, eu vou disponibilizar ele aí na semana, tá bom? Na semana ou final de semana. A gente tá gravando uma série de vídeos aí para o canal, né? E vamos deixar esse vídeo aí disponível lá no YouTube. Lembrando mais uma vez, se você gosta de lives de jogatina, pode seguir a gente lá na Twitch.tv.com.br Encontramos uma partida, vamos ver como a gente se sai. Eu vou posicionar aqui os caras aqui, ó. À esquerda da tela. A gente tem que, lembrando que esse jogo a gente tem que dar um dano lá na torre do inimigo. E quanto maior o dano, né? E quanto maior o dano, né? Quem der mais dano aí na torre do inimigo, vai ganhar o jogo. Adversalho, cara, né? Não, não, não. Não, inimigo. Eu expressei mal, pessoal. Adversalho. Não. Minha carta ainda não encheu, por isso que eu não consigo soltar esses... Não, não é certo. Como ele é um pouco mais forte, demora um pouco mais, tá? Você fez por mim. Espera. Espera. Você fez por mim. Vai pro... Não, não é certo. Ele tá dando bastante dano lá na torre do inimigo. Esse dano tem um diamante no meio da torre dele. Se ele começar a piscar ali é porque tomou bastante dano. Vou deixar, vai demorar um pouco pra carregar. Vou deixar, vai demorar um pouco mais. Uma carta tá dando muito difícil. Ele tá dando muito mais. Wait. Você começou a levantar ele. Vai demorar ele. Não. Vai demorar. Não. Vai demorar. Vai demorar o colega. Não. Tá dando. Não. Vai demorar o colega. Agora eu vou soltar um dragão aqui, esse dragão é poderoso, hein? Não, não. Agora eu já não vou dar mais trabalho pra ele. Não, não. Não. Agora eu vou soltar um dragão aqui, esse dragão é poderoso. Não, não está perdido. ele então finalmente está lá na couve do inimigo vamos derrotar ele eu acho que não vai resistir a um golpe dele com o cajão o vitória pessoal espero que vocês tenham gostado aí da gameplay então como eu falei esse é o Minion Master tá pessoal um jogo que eu curto bastante bom pessoal é se você não é inscrito ainda do canal se inscreva deixe seu like ative aí o sininho para não perder nenhuma novidade do canal lembrando que nós estamos fazendo live na twitch tv barra tom lives está aí embaixo aí na barra tá pessoal e é isso até o próximo próximo vídeo pessoal obrigado hein